E aí Ai Deus, esse algoritmo é terrível. Amados, vamos falar sobre algumas coisas né? Necessárias. Eu vou dizer algo pra vocês assim, a gente vai começar falando aí da morte do Silvio Santos, né? Assim como eu, tem muitos irmãos que cresceram ouvindo Silvio Santos, a porta da esperança. Quem lembra aqui da porta da esperança? A porta da esperança. E eu falei no Zoom, né? Uma das 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 questões do Celso Portioli hoje fez um vídeo, né? Fez um vídeo falando que jamais imaginaria que ele iria morrer, né? E a gente vê, né? Homenagem sendo feita em vários lugares, né? Por várias as celebridades, artistas. e algumas coisas que são necessárias falar sobre o Silvio Santos primeiro é que é verdade, né? Que ele é descendente do rei Davi, o Abravanel, né? Ele vem de uma linhagem judaica até dos desbravadores do Brasil e então ele era judeu, é por isso que o judeu não celebra a morte, não celebra a morte, né? Eles eles trazem aí uma, 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 uma lembrança do desaparecimento do corpo de Moisés e o morto, ele só é sepultado mesmo com uma mintra branca, sinal também de humildade e de que não trazemos nada e não levamos nada. Mas eu digo pra vocês que a gente vê aí nos últimos dias de vida dele, ele participando do culto da Batista na Lagoinha, ele morava na Flórida, né? Morava na Flórida, nos Estados Unidos, ele estava aí com o pastor André Valadão, mas a morte de Silvio Santos, ela era esperada porque, me desculpe se tiver alguém aqui com mais de oitenta, mas biblicamente, meu irmão, passou de oitenta, é canseira e fadiga, isso é a bíblia que diz. Então, quem passa de oitenta é porque Deus tem mistério. Deus tem mistério, tem muitos judeus convertidos, irmão, irmã Wanderlé, muitos judeus convertidos ao cristianismo. Então, assim, é a família do Silvio Santos é envolvida, então se tá passando de oitenta, biblicamente, é câncer e fadiga. Então, quem tá acima de oitenta, tá fazendo hora extra já, porque Deus tem propósito. Mas, ele deixou uma lição de vida muito grande, de vendedor de caneta, a dono de emissora de TV, construiu um império, né? Eu morei em Osasco, no maior condomínio ali da... da... que foi construído em Osasco, tem mais de 20 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas que moram ali, do lado do Rodoanel, é do Grupo Silvio Santos. Então, tem muita empresa, muito... construiu o império, celebrou a vida, né? Sempre tratou, pelo menos eu vi em toda essa questão, eu vi a questão do auditório, né? Muito bacana a ideia dele que ele mandava buscar as mulheres em comunidade pobre. Ele dava duas refeições para as mulheres que iam no auditório, dava uma palavra, tratava todo mundo bem e ainda pagava para elas estarem lá. Ele selecionava mulheres desempregadas para estar no auditório com ele. Ele deu uma lição de empreendedorismo, né? Ele ensina a pessoa a viver e, dentro de um princípio judaico, aprender a viver cada dia o seu dia, né? Basta cada dia o seu mal, é construir uma família linda, só que morreu, né? Como todos nós. Eu ainda hoje li esse texto, irmãos, que nos faz refletir e é sobre isso que eu quero falar sobre a morte de Silvio Santos, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Olha o que diz Eclesiastes 7, 2. Olha o que diz. É melhor estar num velório do que ir a uma festa, porque todos vão morrer um dia e é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. Olha como a Bíblia é tremenda. É melhor estar num velório do que numa festa. Então, Silvio Santos é dono de bilhões, não é milhões, é bilhões, mas os bilhões dele não puderam livrá-lo da morte. Olha só. Silvio Santos é um homem de dois bilhões de reais e dois bilhões de reais não livrou ele da morte. E ainda hoje no culto do Zoom, eu falei sobre isso, sobre o rico e Lázaro. O rico e Lázaro. Por quê? Porque o rico morreu e ficou pobre. Lázaro morreu, o mendigo morreu e ficou rico. A Bíblia diz que o rico morreu e vivia esplendidamente, regaladamente. E Lázaro, o mendigo, jazia na porta do rico. E ele desejava comer da migalha que caía da mesa do senhor. E a Bíblia diz que os cães vinham e lambiam as chagas. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Lázaro morreu e ficou milionário. E o rico morreu e ficou pobre, porque o rico morreu e foi para o tormento. O rico morreu e ficou pobre, porque vai passar a eternidade toda no inferno. E Lázaro morreu e ficou milionário, porque vai passar a vida eterna ao lado de Deus. E aí a Bíblia, quando a Bíblia diz, é melhor nós estarmos num velório do que numa festa, é porque diante de cenas como essa que você está vendo, você vê que o ser humano não é nada. O dinheiro, a fama, o prestígio, a amizade, não tem poder de livrar ninguém da morte. Não tem poder de livrar ninguém do lago de fogo. É por isso que nós devemos pensar em salvação enquanto nós estamos vivos. E, meu irmão, a minha reflexão sobre a morte do Silvio Santos é, você tem se preparado e você tem pensado na tua vida eterna? Você tem pensado aonde você vai passar a tua eternidade? Você tem pensado aonde você vai passar a tua eternidade? Você tem... Ou você está vivendo por viver? Porque tem muita gente vivendo por viver. Tem muita gente vivendo por viver sem se preocupar com a vida eterna irmãos, viva viva não deixe de viver mas não deixe também de celebrar a vida e amar a Cristo acima de tudo sabendo que ele é o doador da vida eterna irmãos, a vida está passando muito rápido a vida, os dias estão passando rápido e muita gente não está percebendo o rumo que a vida está levando não estão percebendo o que estão fazendo com a vida eu falei aí essa semana não sei se foi aqui, eu falei acho que numa live que eu estou tratando algumas pessoas aí com a crise dos 40 anos eu falei no cu do Zoom quinta-feira que até os 30 anos de 30, 40 anos a gente vive num tempo chamado o tempo da imortalidade você não presta atenção na vida até os 40 alguns e muitos se despertam aos 30 então você vive como que se não houvesse amanhã mas quando você completa de 30 40 anos você começa a parar e meditar o que eu fiz da vida o que eu fiz com as oportunidades que a vida me deu aí você começa a se lamentar pelas oportunidades que você teve pelo dinheiro que você teve pelo dinheiro que você gastou pelas noites que você perdeu por não ter ouvido teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido e aí é um tempo que você não consegue mais resgatar não consegue mais resgatar e aí vem a crise do que fazer porque você já perdeu a força você já perdeu o ânimo você já perdeu saúde você já não tem mais agilidade e força que tinha olha aí a irmã Laura e Lendes que foi aos 50 anos que ela teve o baque é um baque, meu irmão sabe o que é um baque? é um baque e aí a gente precisa meditar e tem gente eu lembro de uma história que eu vi nos Estados Unidos de um camarada que foi para os Estados Unidos trabalhar e quando ele acordou já tinha passado 20 anos e eu fui 20 anos aqui trabalhando igual um cavalo não consegui quase nada e o que eu estou fazendo da minha vida? só ganhando dólar, 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 dólar e não percebendo o tempo perdido existe uma frase do livro eu indico o livro você que está aí perdido no tempo eu indico o livro Uma Vida com Propósito Uma Vida com Propósito olha aí a irmã Lúcia dizendo que o filho dela teve essa crise essa semana disse, meu filho falou isso essa semana era para eu ter feito tudo diferente agora é tarde no livro Uma Vida com Propósito que é muito bom tem uma frase que diz pior do que a morte é uma vida sem propósito é muito forte essa frase pior do que a morte é uma vida sem propósito e eu vou dizer tem muita gente que está vivendo uma vida desgovernada uma vida descontrolada uma vida que vive o agora uma vida de procrastinação amanhã eu resolvo minha vida amanhã eu pago a conta amanhã eu vou pedir perdão amanhã eu vou amanhã é tarde demais é hoje, é agora olha aí a irmã Rose está confirmando que é verdade só quando passamos do 40 que começamos a refletir no que ficou para trás então se eu tiver gente aqui abaixo dos 30 antes que seja a tarde acorde irmãos tem muita gente que não vive está na música do Zeca Pagodinho deixa a vida me levar a vida leva eu agora vamos pegar o exemplo do Silvio Santos Silvio Santos trabalhou até os 90 anos de idade produzindo gerando você tem noção 90 anos empreendendo investindo comprando admitindo pessoas fechando o programa colocando o programa 90 anos lidando com pessoas e o maior tem muita gente diz pastor não sei porque eu nasci qual é o propósito o propósito de existir o propósito de existir é servir o próximo não existe maior satisfação do que você servir alguém do que você abençoar alguém então tem muita gente que vive só para si enquanto você viver só para si igual o maior morto que só recebe e não distribui nada você não tem satisfação na vida meu irmão o pastor Carlos que está falando aqui para você se eu não gerar e produzir todo dia alguma coisa eu não eu não paro não eu fico ruim eu tenho que produzir eu tenho que ser útil na vida de alguém eu tenho que ajudar alguém então você tem que entender que Deus tem um propósito na tua existência e a frase do livro é pior do que a morte é uma vida sem propósito pior do que a morte é uma vida sem propósito e a pessoa só vai encontrar propósito na existência meu irmão ser vindo o próximo estendendo a mão para alguém ajudando alguém eu já falei aqui com você muita gente se Deus me der o pão de cada dia a roupa está bom está bom nada pensamento egoísta Deus não quer te dar só o pão e a veste só para você viver meu irmão o desejo de Deus que você seja um rio uma fonte que aonde passe abençoe pessoas é um pensamento egoísta e religioso ah se eu tiver o pão de cada dia se eu tiver a veste o pão de cada dia está tudo bem está bem nada está bem nada não está bom não por quê? porque Deus não quer dar só para você Deus quer que você tenha é bíblico deuteronômio Deus quer que você tenha para abençoar muita gente e não tome emprestado o desejo de Deus é te colocar por cabeça e não por cauda é um pensamento egoísta egoísta Deus quer Deus quer nos abençoar para abençoarmos o próximo para estendermos a mão para o próximo oh glória oh glória oh glória Jesus oh glória e não por cauda